O Beuzultifano já foi aprovado pela Anvisa, então ele possui registro sanitário no Brasil, mas o Beuzultifano não possui até aqui a incorporação pela ANS. A gente não sabe se a ANS irá incorporar Beuzultifano dentro do seu rol de procedimentos ou até se ela incorporar, quanto tempo isso pode levar e quando ela fará essa incorporação. E aí muitas vezes isso coloca os pacientes e os médicos numa condição bastante delicada. O médico às vezes quer fazer a indicação e ele não sabe se a operadora de plano de saúde vai fazer a liberação, apesar de não estar no rol, e aí às vezes ele quer fazer a indicação disso, mas ele tem receio de que o paciente possa até demorar para conseguir um tratamento como esse. Mas na prática, como é que isso funciona? Será que a operadora de plano de saúde pode simplesmente dizer que ela só segue o que está dentro do rol? Será que o fato de não estar no rol de procedimentos, será que isso está criando um descompasso entre a posição da ANS e a posição da lei? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Embora seja um medicamento bastante importante, esse medicamento não consta dentro do rol de procedimentos da ANS. O que é isso? Quando a gente pega a resolução normativa número 465 de 2021, que a gente chama de rol de procedimentos da ANS, a gente lê essa resolução e a gente não encontra esse medicamento dentro do rol de procedimentos da ANS. Quer dizer, a ANS até agora, embora esse medicamento esteja aprovado pela Anvisa, até aqui ela não determinou a inclusão desse medicamento. E aí o que acontece? Acontece que as operadoras de planos de saúde, muitas das vezes, elas se baseiam exclusivamente no rol, e olhando para esse rol e vendo que esse medicamento não consta lá dentro, elas recusam o fornecimento. Elas simplesmente dizem assim, eu só vou cobrir e só vou custear o que está na regra da ANS. E numa situação como essa, o que eu acho importante como professor é que você procure aí um advogado especialista em plano de saúde para te ajudar, para poder analisar o seu caso e entender as particularidades da sua situação, mesmo não estando em acordo com o rol da ANS, existem caminhos que esse advogado vai poder olhar, analisar concretamente a sua situação. Por que eu acho importante que você faça isso? É porque, veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que mesmo não estando, se um procedimento ou um tratamento não está em acordo com o rol de procedimentos da ANS, mas está em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deverá custear o tratamento. Veja, a lei chega a usar essa expressão, deverá, ok? Essa não é uma expressão que eu estou aqui utilizando, sem que eu tenha pego ela de dentro da regra. Então, notem o seguinte, mesmo fora dessas condições estabelecidas pela ANS, mesmo que um tratamento, um procedimento não esteja exatamente em acordo com o rol de procedimentos da ANS, a lei, ela está fazendo uma expressa menção de que, se não estiver no rol, mas estiver em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deve fazer a autorização disso. De modo que o que a gente percebe muitas vezes é que, claro, as operadoras de planos de saúde, elas continuam entendendo que elas só cobrem aquilo que está em acordo com o rol da ANS, mas a gente também precisa lembrar aqui que o rol de procedimentos da ANS é uma regra inferior à lei, e que, claro, sempre que houver, então, um descompasso entre o rol e a lei, a lei é superior a esse rol de procedimentos. Na prática, então, a gente percebe que há um descompasso entre o rol de procedimentos da ANS e a lei em inúmeros casos. E a partir daí, o que fazer? Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso, e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte, se está em acordo com a regra da ANS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da ANS. Essa é uma prerrogativa que o advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da ANS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover, eventualmente, uma ação judicial contra esse plano de saúde, a fim de buscar no poder judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Ok? Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E, claro, você deve estar perguntando, mas, será que, se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de liminar. O que é um pedido de liminar? Um pedido de liminar é um requerimento que você faz um juiz, pedindo que ele determine desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra para um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar desde logo o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha para o caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que, nesse caso, esse beneficiário aqui, ele não pode esperar o final do processo para poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa liminar. Ele pode conceder essa ordem liminar, a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, se o caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa, então, fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje, em todo o Brasil, é inteiramente eletrônico. Então, assim, do Iapoque ao Fuí, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje, existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora, nesses processos especificamente, que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim, eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online, e eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa, capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está em uma cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está em um estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil, a gente forma nas pós-graduações em que eu leciono, profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você, muito obrigado pela sua audiência, se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal, para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas, e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, muito sucesso para você, e saúde! Até o próximo vídeo! E aí